Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Eu quero sair daqui, aproveitar a minha vida Que eu consigo campeinar, eu te apelar Eu quero sair daqui, aproveitar a minha vida Eu quero sair daqui, aproveitar a minha vida Que eu consigo campeinar, eu te apelar Eu quero sair daqui, aproveitar a minha vida Que eu consigo campeinar, eu te apelar